Olá, meu filho, eu sou minha, ela foi um pacote aqui, uma filha muito conhecida nossa, dona Rosa, linda, pedi para, ela foi uma, ela estava numa bonitona, ela pediu para a pessoa para a pessoa, ela me dá para mim, é que ela não é, sei lá, é uma idosa, mas ela já salvou o meu número, quando precisa, pedi para alguém ligar para mim, ela já passei a contar com a filha dela também, vamos pegar ela ali para ele, vamos pegar ela aqui, a gente deixa ela ali nas bolitas da área, é uma pessoa maravilhosa, gente boa, dominação, ai, eu estou, eu estou, ai está, mas eu vou mandar você, ai senta uns 7 e nós vamos pegar meu, ela é muito gratificante, a gente está aqui na nossa parte, está aqui na forma correta, as pessoas gostam do nosso livro, inclusive a gente vai desembalar o meu A gente tá muito solzão nesse canto, já vem, a gente tá muito solzão, a gente tá pra remover e levar minhas capas de chuva, pôs, eu tô muito esperto, eu tava querendo tudo estar já, mas eu com a capa de chuva aqui, tá de boa. Essa clínica, essa laboratória que vai agora, está ali na Mocinho Magalhães, estina com a Rua Curitiba, Rua Curitiba aqui dentro do Colocão. Maravilha, vou mandar final de chuva, final de chuva, final de chuva, vamos lá entrar, vamos ser atentos de dar antes. Eu tava fazendo um vlog em um sábado passado, tava fazendo um vlog à noite, enquanto a gente tem que importar, pra importar na, na, no domingo, né? E o vlog vem rápido, né? Aí passou um, 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 um. Não faz o rio, não, um jog, um, 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 um. Falei, afavorado do rio, isso é que a rua já teve um gavagem mesmo, né? Eu sei que ele passou na minha frente, mas ele tava bagatou, tava tão bonitinho no jogo, aí eu não vou, eu nem postei nele. Deu outro vídeo aí. Bom dia! Como é que é bagatou assim, como é que você vai subir? Não! Pronto! Admino! Admino! Então agora, será que aí? Que aí nada... Pronto, nada! Vamos botar! Bom! Hum! Vou logo! Hum, eu dormindo! Só de boa! Eles estão com a vida ganha e eu vou ganhar a minha. É! É verdade! Pronto! Esse capacete é bom que não bagunça o cabelo, não tira o óculos. Pronto! Irmão do Senhor! Amém! Pode subir! O menino, eu falo... Bota só aqui no trânsito. Vou botar aqui em frente. É que dá pra levar aqui. É, dá pra ir aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Não é não. Devagarzinho, devagarão. Vamos botar aqui, pronto, já foi. A gente fica muito feliz com o carinho de vocês com a gente. E também vocês ficam felizes com o nosso carinho. Porque o que acontece muito... Não é, tá idosinho. O que acontece muito é que hoje o pessoal tá perdendo a paciência. Não é, tá perfeito. Cerecoce. A realidade... Perdendo a essência do... Eu faço por amor, eu realmente rodo de motocicleta, de empregador, que realmente eu gosto, eu me identifico bastante, eu gosto de motos, gosto de rodar tizagem, gosto de conhecer pessoas, a gente acaba conhecendo bastante duas pessoas, e levando para casa a experiência enorme de pão, né, e o resultado fica na mão de Deus, mas Ele sempre deixa a gente voltar para casa com o livro de pão, é o mais importante. Agora aqui não sei o que, agora ali perto da Lívia, agora na senhora, eu vou ali para perto de socorro, ali embaixo, até pertinho ali. Aí é longe de tudo, né? É bom, né? Tranquilo, 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 tranquilo. É, e é perto de tudo. Lúvia, eu já conheço tudo ali. É. Vizinho é sabor também, né? É. Muito obrigado. Eu não troco aquele vizinho meu, por nada meu senhor. Aí também. Ó, se chega um homem com medicamento para o meu filho de garanha, ele é acompanhado pelo psiquiatra de lado. Hum. Eu não estou... Aquela menina negra do... Mercadinho. Mercadinho. Recebe paga. No tempo... No tempo da... Da pandemia. No tempo da... O meu vizinho, que é viúvo, ali tem mais viúvo. O meu vizinho, 4 da manhã, foi me levar no posto, no ginásio de posto para tomar vacina. Muito bom. E o vizinho, a Mireita, é outra pessoa maravilhosa. Muito bom. Muito bom. Graças a Deus. É, Marcelinho. Porque você morar perto do vizinho pode... É, é ruim mesmo. É, é ruim mesmo. Marcelinho, até a próxima. Deus abençoe. Ô, Chico. Que tu é ali. A outra peça. Tudo ruim, ó. A pessoa que você vira aqui é uma pessoa maravilhosa. Sem palavras. Volte-me até por fim, beleza? O que você vira aqui é uma pessoa maravilhosa, sem palavras. Volte-me até por fim, beleza? O que você vira aqui é uma pessoa maravilhosa. E assim, a gente tá alugado e cintelando, viu? Vamos embora. Já, já. Vamos ali, meu povo. Vamos ali na rua do... Tornal do Capuchinho. Vamos buscar ali pra fazer mais uma, né? Vamos desembolar esse meio de campo. E em breve tô trazendo uma novidade massa pra vocês. Correndo atrás da igreja que tá tudo certinho, assim. Se tiver tudo... Se eu conseguir, tiver tudo engatulhado, se tiver pronto, eu aviso a vocês, beleza? Vamos aqui. Por aqui, rua Maraixal, Castelo Grande. E aqui, cola mais aqui. Vamos que vamos. Vamos embalar esse meio de campo. Vamos dar a língua de calidade. O canal do Capuchinho. Carabrozinha tem um freemão danado, viu? Tem um freemão danado. A moto é... Tanto para demais, viu? Diferenciada, viu? Ô, querido. O parceiro aí entregando gás na luta, estamos juntos. Deus abençoe. A luta não pode parar, né? O do canal do Capuchinho aqui é a rua da... Da autoescola. Sinal V, estamos juntos, né? Acho que é a... Se eu não me engano, lá é a autoescola. O nome da autoescola é Sinal V. Vamos ver, né? O bumbum saiu. Pra vocês da gente vir lá. Que saiu na luta do Big Boy. É o Quig. Carrinho bem compacto, viu? Mas acho que é bem frágil esse carro. Porque ele é tão velho sentado. Vamos esquivando. Já vai dar meio-dia por aqui, meu irmão. Vai dar meio-dia e eu vou voltar a tomar aquele cafezinho. Cê tá doido. Vem agora, vamos nos ensinaram, viu? Esperar o sinal abrir pra gente partir. E a galera aqui, ó. Estou jogando um dominózinho. Galera aí das antiga. Fisca muito A galera aqui é mais a galera Mais velha Jogando um baralhinho Aí de boa Antes nós já abrimos Coisa boa É isso que vamos E a rua da Gazua, meu amigo Jefferson Já esqueci daqui Mora um pessoal dele Isso aí Ontem aí eu fui lá Eu fui lá De um amigo De nosso amigo Regivaldo Amigo de infância Né? O meu vídeo aí Amizou Olha Vamos passar aqui pela igreja A igreja de pedra aqui Nossa esquerda Vamos passar aqui Por ela E por uma tá esse salzinho Mas tá um friozinho massa Viu, Tami? A bola força do clima Tá espetacular Felizmente a partir do mês que vem Começa A esquentar, né? Começa a esquentar de novo Começa a usar o protetor solar de novo E queima Até comprar Outra pracinha nova Aqui é o antigo Aqui é o verdinho, né? O antigo verdinho Quer dizer, o antigo Não, é o verdinho O nome daqui é verdinho Tá seco aqui O canac e o lago Esse canac também Estão fazendo a reforma dele aqui Estão reformando Aí Vamos embora Vamos embora Pegar aqui Aqui na frente Aqui é o verdinho Estão passando pelo verdinho Aqui é a rua do canal do capuchu Vamos ali A autoescola que nasce logo na frente aqui É É sinal verde mesmo A autoescola aqui É Sinal verde Vamos ver A autoescola A autoescola O salveiro Vamos ver O salveiro número 10 Estou vendo ali Que é o meu padre Número 10 O dia 5 10 aqui na frente O camila fez o ano 10, será que é isso? Bom dia Está aqui o outro Bom dia Para onde? Vamos embora Qual o número lá? Qual o número? 296 Pronto Vamos para o modelo Novaes Vamos que vamos Quebra a bola Olha esse posto Olha aqui Atenção Pronto 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 Será que a gente Pronto Será que isso aí A gente vai Se for longe Vai demorar Só mais de um pouquinho Mas não é que chega Aqui na frente Eu vou e a copra Por meio Molumente Está tudo seco Aqui os lagos Estão fazendo Alguma reforma Aqui Seca Esse lago Aqui É fundo É o enche E seca Desses lagos Não Que é bom Vamos embora Não Não . 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 Esse jogamento aqui é perigoso, olha, ele tá morto na mulher. Aqui o pessoal tem que ter paciência, mas não tem jeito. Essa aqui é a avenida dos Guararapos. A avenida dos Guararapos. O primeiro que eu fiz aqui, o nosso desse aqui, eu tava fazendo um pouco o microfone também. Agora vê que ele é melhorado no áudio, como esse aqui. Eu testei no microfone todo dia, porque são muitos. Sempre no meio, vem um que não é. Esse aqui não tem mais um radar pirado também. Ele não tá mais mutando por enquanto, né? Tem que arrumar pra ele, né? Esse radarzinho aqui que mais mutava era ele, né? Vou pegar ali assento do mundo. E aí E aí E aí E aí Esse aqui é assento do mundo. Mas daqui a conta do mundo, vamos pegar lá por debaixo. Pegar ali a nova avenida pra gente poder pegar assento do mundo. Ele está próximo. Mas com ele os outros lugares. E aí É aqui pela nova avenida. Ação do meu aço direita e esquerda aqui. Próximo é o Andúcio Alves. Ação do meu aço direita e esquerda. Pronto. Chegamos. Pronto. 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 Muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima. Pronto. 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 Pronto.